Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Eu olhei aqui mais uma vez e hoje, gente, eu vim trazer para vocês meu top 5 de perfumes rosado, né? Nesse mês de outubro, né? O mês de outubro está chegando ao final aí e sabemos que o mês de outubro, ele é considerado o mês de prevenção contra o câncer, né? De mama, né? O outubro rosa. No entanto, gente, a gente sabe que o câncer, não só existe só o tipo de câncer de mama, né? Um tipo só de câncer de mama. Existem outros tipos de câncer e eles... é devastador, na verdade, tanto para quem recebe, né? Seja de qualquer natureza, tanto para quem recebe quanto câncer para os familiares, parentes, amigos, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, né? Já perdeu um ente, um parente, um amigo, um familiar e próximo de câncer, né? E é muito complicado, né? A gente sabe que é devastador, né? Mas aí, né? Vamos nos prevenir, né? Quanto ver esse câncer aí, pelo menos o de mama tem como, né, gente? Aí se prevenir, fazer o autoexame, enfim, gente, é isso, né? Mas vamos lá, tá, gente? Para o meu top 5 aí, tá? Espero que vocês gostem da minha seleção que eu fiz aqui, eu seleciono os 5, né? Porque eu amo esses perfumes, né? São os mais que eu uso, são os meus favoritos, enfim, vamos lá. Eu vou começar primeiramente, gente, por esse aqui. Gente, eu amo esse perfume, tá? É o Diamonde da Cia Blu, tá? Perfume rosa aí, nossa, gente, muito gostoso. Eu sou apaixonada por esse cheirinho desse perfume, tá? É um cítrico floral, muito gostoso, gente. Ai, gente, como esse perfume é bom. E é uma marca aí que é pouco falada, acredito que quase ninguém fala, né? Da Cia Blu. E, gente, isso aqui é maravilhoso, tem uma fixação enorme, tá? Uma projeção também, tá? E eu sou apaixonada por esse cheirinho aqui desse perfume. Ele fica aqui, nossa, em primeiro, né? Aqui, como um primeiro não, né? Vamos dizer, em quinto lugar, né? Ó, maravilhoso esse perfuminho aqui. E um outro, gente, que eu gosto demais, que eu amo, é esse aqui, ó. Esse aqui é da Paris Elyseuse. Ele é um perfume rosa aí também, também. A sabonetada também, gente, muito gostoso esse perfume, tá? É o... Da linha L'Apetite é o Fred Paris, né? É... Muito gostoso também. É um perfume que eu amo, tá? Um perfume rosa aí, maravilhoso. Amo, amo esse perfume, gente. Muito gostoso. A fixação da Paris Elyseuse, eu nem... É... 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 Na minha pele fixa demais, né? Então, esse aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. E um outro, gente... Ah, vai ser esse aqui, ó. Gente, esse perfume também é muito gostoso. Esse aqui é o Rever Eternel, da Real Time. Então, um perfume aí muito gostoso, inspirado aí, né? No... Miss Dior, né? Miss Dior Cherie, isso aqui, gente. Inspirado nele. E é um perfume muito gostoso. Muitas rosas, gente. Tem... Na composição desse perfume. Muitas rosas, frutas, sabe? Morango, enfim. Nosso, jasmin. Muitas flores, sabe? São... É floral. É... 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 Frutado também, assim. Muito gostoso. Gente, é um perfume muito bom, muito bom mesmo, tá? Ele é mediante da fixação, né? Como eu falei na resenha dele. Mas é um perfume aí muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Perfume delicado, perfume de princesa, sabe? Esse perfume aqui, gente, vale muito a pena. Amo esse perfume demais, demais, demais. Muito gostoso mesmo, tá? A embalagem também é super bonitinha, né? Pra vocês verem aí. Nossa, muito bom. E deixa eu ver um outro... Ah, gente, esse aqui, tá? Esse aqui também é da Paris Elysée, esse aqui. É da Paris Elysée, tá? Ele é o... La Petite Fleur d'Amour, tá? Inspirado aí no famosíssimo... É... Que o Antio Vique Rosé, tá? Muito gostoso. É um perfume, assim, que eu amo, gente. Amo. Amo de paixão esse perfume aqui. É... Eu sinto... É... Eu sempre falo, né? Que as pessoas falam assim... Ai, gente, eu não sinto uma nota de champanhe nesse perfume. Engraçado, né, gente? Eu consigo sentir, sim, essa nota de champanhe, tá? Muito sutil, mas dá pra você sentir, sim, sabe? E é um perfume muito gostoso, gente. Muito gostoso. São perfumes que eu tenho na minha coleção, em que eu, assim... É... Não tenho backup, porque eu não gosto de fazer backup de perfume. É... Vai acabar, né? E acaba e eu prefiro comprar outra vez. É claro que se for descontinuado, é complicado, né? Mas... Eu não gosto de fazer backup. Então, assim, eu prefiro que vá acabando e eu vou comprar outra vez. E esse aqui, com certeza, gente, porque é um perfume, assim, muito gostoso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Da fixação e projeção não se fala. Maravilhosa, tá? E, assim, gente, amo esse perfume aqui, gente. Amo de paixão. Deixa eu ver. E o último, é claro, né, gente? O último, gente, é o que eu falo, né? É esse perfume aqui, que é o Sexy Oma. Gente, que é inspirado aí no 212 Sexy. E é o perfume da minha vida, gente. É o perfume aqui. O perfume aqui, tá chorando? Tem sorte. Vai passando gente aí no portal. Olha só. E é o perfume da minha vida, porque é um perfume que me traz, me remete, na verdade, a boas lembranças, sabe? É um perfume que eu acho muito chique. É um perfume muito gostoso, gente. É um perfume da minha vida. Eu falo desse perfume com emoção, com alegria, sabe? Porque é um perfume que me traz, me dá alegria, é, a usar, felicidade, sabe? É um perfume muito gostoso, gente. Eu sou apaixonada por esse perfume. Meu Deus do céu. É tudo isso, né? Ele traz uma lembrança muito boa. Me remete. Tudo isso que eu uso, esse perfume, ele me traz boas lembranças, sabe? Boas lembranças mesmo. Muito gostoso, gente. Eu sou apaixonada por esse perfume aqui, né? Eu estou sendo aqui para nunca, né? A Paris Elizeus, eles continuam ele, porque, meu Deus do céu, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu acho que tem poucas pessoas que falam mal desse perfume, porque é aquilo, né, gente? Perfumes são gostos diferentes, são percepções diferentes. Cada um, enfim, sente uma nota diferente, uma coisa diferente. Às vezes, ele me agrada e pode não agradar outras pessoas. Sei que, para mim, ele traz essas lembranças, sabe? Me remete a boas lembranças, felicidade, enfim, alegria mesmo. E me traz muita felicidade quando eu uso esse perfume, tá? E ele fica aí no meu top 5, né? Em primeiro lugar vai ficar esse perfume aqui, porque eu amo esse perfume aqui, gente. Amo mesmo. Os meus perfumes rosas, esse aqui é o meu preferido. Eu não tenho um perfume assinatura, mas esse aqui, dos rosados, esse aqui é o meu preferido, que é o Sexy Uma, tá? Então, foi isso. Essa minha seleção aqui dos meus perfuminhos rosados, tá? Desse mês de outubro. Aí, em homenagem ao outubro rosa. Lembrando que o câncer, né, só tem um tipo, tá, gente? Tem outros tipos. Mas, em principal, esse aí, que a gente pode fazer o autoexame em casa mesmo, enfim, você, então, tem que se cuidar. Vamos nos cuidar, porque é importante. Meu cachorrinho apareceu agora no final do vídeo, olha aí. Tá bom, filho aí? Então, foi isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Tchau, tchau.